Voltamos aqui ao Jornal da Rede Alesp, a gente fala agora sobre a situação do turismo aqui no estado de São Paulo. Qual é a situação de momento aqui do turismo no estado de São Paulo? Quais as metas ainda para esse ano de 2021? E o que pode ser feito para diminuir os impactos econômicos para o setor nessa previsão de possível terceira onda da Covid-19? A gente conversa agora por aqui com Vinícius Lúmertz, ele é o secretário de turismo aqui do estado de São Paulo. Olá secretário, bem-vindo novamente aqui ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem com o senhor? Tudo bem com você, Julio, a satisfação de estar com a nossa TV Alesp, falando do turismo, já que agora nós estamos começando essa retomada. Então, depois de um ano e meio de sofrimento, as dores agora diminuem e começam a retomar. Justamente essa retomada, secretário, a gente viu e eu acompanhei até na audiência pública lá em Avaré, o senhor falando sobre algumas obras ali que vão beneficiar a região, também anunciando então esse início de obras. O senhor tem acompanhado tanto o governador João Doria quanto o vice-governador Rodrigo Garcia nessas audiências no estado de São Paulo para essa nova regionalização do estado, fazendo já anúncios para o turismo, já pensando nesse pós-pandemia, não é secretário? Sim, no ano passado, no que diz respeito a repassos, mesmo com a pandemia, não só nós mantivemos o repasse de recursos para os municípios, nós estamos falando de obras, né? No programa de infraestrutura, que é o chamado DADETUR, nós não só mantivemos, como aumentamos em relação aos últimos oito anos. Foram repassados 223 milhões de reais e já esse ano, mais de 75 milhões de reais agora no primeiro semestre. Então, isso não parou. O que vai mudar agora, depois desse sacrifício todo, é que nós vamos voltar a acelerar e estamos já acelerando com a regionalização do turismo e a divulgação do turismo regionalizado. No ano de 2019, quando nós lançamos o programa São Paulo para todos, nós fizemos as maiores campanhas de mídia nacionais e internacionais da história de São Paulo, eu diria, do Brasil. E obtivemos resultados muito bons, crescemos 5,3% em 2019, geramos 50 mil empregos. E a continuação, ela foi interrompida com essas propostas de desenvolvimento regional, de promoção regional. Nós lançamos agora o Guia do Vardo Ribeira, o Guia da Mantiqueira. Agora, estamos divulgando e vamos acelerar essa divulgação, porque o turismo interno está crescendo, vai continuar a crescer e vai manter grande parte desse crescimento, mesmo quando normalizem as viagens para o Brasil ou mesmo para o exterior, porque isso foi descoberto. Houve uma economia de viagens para o exterior, em praticamente uns 40 bilhões no ano passado, esse ano, pelo menos uns 30 milhões de economia projetada e isso é usado internamente. Então, nós temos que aproveitar. Do outro lado, a estruturação, justamente essas obras que nós falamos, o crédito, nós levamos 2 bilhões de créditos pela Desenvolve Caixa e Banco do Brasil, só que ela desenvolve 700 milhões, só para a parte de turismo, sem falar na economia criativa. E depois, no giro, foram milhares de empresas do capital de giro que nem tinha, nós passamos a colocar. Então, à medida que nós temos as vacinas, a Coronavac, agora a fábrica da Coronavac vai ser inaugurada no mês de setembro e com a entrada da Butanvac, nós, com uma vacina própria, fábricas próprias, nós vamos ter autonomia, porque saúde e turismo estão casados. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas nós sabemos que São Paulo ampliou as suas UTIs de 3.500 para 14.200, 14.500 no pico e isso protegeu. São Paulo poderia ter sido o grande disseminador da doença pelo Estado, pelo Brasil, porque tem as maiores estradas, os aeroportos, 50% do movimento aeroportuário passa por aqui, as estradas são as maiores, de ligação com todo o Sudeste, com todo o Sul, diretamente. Isso foi evitado. Então, agora é uma marcha de retomada e aí, com esses programas regionais, a projeção que nós fazemos, nós vamos ficar ainda 6% ou 7% abaixo de 2019 este ano. Mas, a partir do ano que vem, as curvas ultrapassam em janeiro de 2019 e elas permanecem acima de 2019 ao longo de todo o ano de 2022. Então, esse crescimento vai ficar, essa margem de intenção de viajar dentro de São Paulo, que está sendo acompanhada por investimentos privados em muitos municípios do Estado, muitas regiões, vai ser aquilo que nós queríamos que fosse desde o início, de São Paulo para todos. São Paulo, uma potência nacional e mundial de turismo. E, secretário, justamente o senhor falou, né? Economia e turismo andam juntos, né? Nesse momento de retomada econômica, eu já ouvi algumas vezes o senhor aqui na Jornal da Rede Alespe dizendo o quanto é essencial olhar aqui para dentro do Estado de São Paulo e que os municípios entendessem o quanto esse turismo interno, nesse pós-pandemia, vai fazer a diferença para eles economicamente. O que o senhor tem ouvido, então, nessas andanças no interior paulista, nesse momento, justamente dos prefeitos com relação a esse momento, né? De olhar, então, para o turismo interno aqui no Estado de São Paulo. Bom, primeiro que nós temos dois apoiadores do turismo no comando do Estado. O governador João Doria foi presidente da Paulistura e da Embratur, como eu também fui, né? E conhece a economia do turismo. Conhecer turismo não é viajar, né? Conhecer turismo não é achar que o turismo é só lazer e praia, final de semana ou férias, né? Que o turismo é muito mais complexo do que isso. Por isso, nós chamamos a Secretaria de Secretaria de Turismo e Viagens, né? Porque o turismo de negócios, que é muito forte em São Paulo, que é quem está mais sofrendo, é o turismo de negócios, nesse momento, e aquele ligado a eventos, né? Mas isso demonstra a força de uma cadeia de negócios do turismo que é muito maior do que uma visão simplista e que o governador João Doria tem, claro, por ser alguém ligado ao setor, né? Você pega, por exemplo, a compra de automóveis no Brasil, um quarto dos automóveis comprados vem do turismo em geral, né? Turismo de lazer, né? Você chega num aeroporto, em algum lugar nordeste lá, ou mesmo aqui em São Paulo, vai na localiza, na Unidas, nessas empresas, vai alugar um carro. Só que esse carro foi comprado da indústria automobilística, né? E é o turismo, o turista que está lá alugando o carro. O turismo de negócio é a mesma coisa, né? Muitas empresas têm filiais fora e mantêm carros, só carros alugados nas filiais, né? E quem usa são os executivos que viajam para lá, né? Então, aluga o carro, não tem carro próprio. Isso é o turismo de negócio, aí tem seminários, feiras, congressos, né? Depois tem turismo na área médica, tem... Barretes é um lugar, por exemplo, que tem turismo na área médica, como São Paulo tem. As pessoas vêm para se tratar, mesmo na pandemia, os hospitais privados, mesmo o público de São Paulo atenderam turismo na área médica, né? E tem turismo cultural, enfim, são 26 tipos de turismo e são 53 setores afetados. O vice Rodrigo também, o vice Rodrigo Garcia, também tem essa percepção do interior. E nós aqui, o que nós percebemos em São Paulo, tanto na Associação Paulista de Municípios, quanto de forma geral, quanto na Mitesp, na Precesp, né? Os Mites e das instâncias, que esses prefeitos são apaixonados pelo turismo. A cultura que se criou em São Paulo, de paixão pela economia do turismo, evoluiu muito nos últimos anos, né? Então, todos nós queremos atender essas votações, porque as estradas estão aí, elas existem, as concessões e privatizações de estradas aumentaram, né? Existe um projeto bilionário, de 4 bilhões de vicinais sendo construídas, reformadas pelo governo do Estado. Nós estamos fazendo as concessões de 22 aeroportos na Bolsa, dia 15 de julho, nós estaremos lá, né? Para isso. O Goiânio Governador, o secretário, o secretário João Taviano, enfim, o nosso presidente da empresa estadual, o nosso Clare, que foi presidente da ESP, né? O Clare, que foi presidente da nossa infra-aeron, então, o Timão que tem aí. Então, tudo isso vai aumentando essa possibilidade de turismo, né? Então, propriedade compartilhada crescendo lá em Olímpia, esse modelo indo para vários lugares do Estado, investimentos surgindo em parques sistemáticos, nós aprovamos a legislação do distrito turístico, né? Então, agora nós vamos ter os dois primeiros que deverão se constituir em distritos, nós preparando os planos, as nossas Orlandos, né? Tipo, como na Flórida, né? Isso tem que surgir aqui, né? Então, existe um trabalho nessa direção, como tem nas rotas cênicas, que estão sendo construídas no Estado, os planos diretores de rotas cênicas já foram feitos para várias regiões, e agora nós começamos a construí-las no Bairro Ribeira, depois vamos para a Mantiqueira, vamos para o Nitoral Norte. Sim. E também as rotas gastronômicas estão sendo instituídas, ou seja, isso é estruturação. De um lado, é promoção, e eu falo de estruturação. Isso é economia, isso é emprego. É o campo de maior geração de empregos no mundo. O turismo parou, evidentemente, por causa da pandemia, mas será o maior campo gerador de empregos no Brasil. Se nós apostarmos no turismo, não faltará emprego no Estado de São Paulo nos próximos 30, 40, 50 anos. Nem no Brasil. Essa é a maior potencialidade do país. E levanta a indústria, levanta os demais negócios, porque traz para o município clientes adicionais. O melhor exemplo do Brasil é o Inegramado, né? Sim. 46 mil habitantes, tem 6 milhões e meio de clientes. Então, onde tem turismo, como aqui em Campo Jordão, com essa retomada que já está acontecendo, na Serra da Mantiqueira, no litoral, não tem mais lugar para se hospedar. Está tudo lotado, está tudo cheio, né? Porque a retomada vai ser muito forte, né? E porque o turismo vai ser o grande gerador de postos de trabalho, até porque a indústria automatiza e a agricultura mecaniza. E, secretário, até para deixar um outro exemplo para quem está em casa, né? A nossa equipe aqui da Rede Alespe tem acompanhado as audiências públicas, como eu disse no início da nossa entrevista aí, para a regionalização. E a gente conversa com o pessoal que trabalha no setor hoteleiro ou nos hotéis que a gente fica mesmo lá e vê o quanto, por exemplo, a indústria do agronegócio tem as pessoas que precisam ficar nesses hotéis, nessas cidades do interior, para poder trabalhar, né? E, além disso, é a geração de emprego nessas cidades do interior. O interior muito se sustenta também com o agronegócio. Então, a gente tem um turismo também de negócio e do agronegócio, né? Tem, sim. Tem e forte, né? Os grandes eventos, o agri-show, por exemplo, é um caso clássico, mas tem muitos eventos ligados a essa economia. Por um outro lado, também, e é um círculo virtuoso, né? Quando você tem uma economia forte e essa economia gera esse fluxo que é necessário, faz-se necessário, muitas vezes, para acolher as pessoas numa região mais concentrada no setor primário, mas aparece o setor hoteleiro, aparece o setor de serviços, para atender justamente esse fluxo. Com o crescimento desse setor de turismo, normalmente, melhora a condição na cidade, né? E aí, o grande desafio dos prefeitos, com o urbanismo, com o embelezamento, com a tematização da cidade, né? Uma coisa que está crescendo, a consciência. Muitas vezes, o prefeito diz, ah, eu tenho cachoeira na minha cidade, mas não tem acesso, né? Muitas vezes, o município tem potenciais, mesmo município ligado ao agribusiness, mas ele não tem um orçamento dedicado a isso, ao desenvolvimento dessas características, e tem lá a tal da cachoeira ou a caverna, mas não tem acesso. E também não tem legislação favorecendo. Muitas vezes, tem até uma legislação que favoreça o estabelecimento de uma indústria, mas não de um parque temático, né? Como esses de Olímpia, Parque de Águas e outros, né? Por isso, os distritos turísticos estão vindo aí, né? Mas isso também está amadurecendo, né? E essas cidades, que muitas vezes melhoram por causa do turismo, paradoxalmente, a partir daí, atraem mais empresas. Por quê? Porque quando uma cidade tem qualidade de vida, e isso é muitas vezes proporcionado pelo próprio turismo, turismo, empresas passam a ter intenções de se instalar nesses municípios. Porque os executivos precisam de uma certa qualidade. As crianças precisam, lógico, de uma boa escola, mas as pessoas querem ter um certo lazer, né? Tem o setor de compras, shopping centers e tudo mais. E o turismo, como ele aumenta o número de clientes, ele aumenta a potência do comércio de uma cidade, dos serviços, aí você tem o círculo virtuoso, e aí você tem uma indústria que diz, eu vou me instalar nesse município, né? Porque tem uma boa qualidade que é proporcionada pela questão da hospitalidade e do turismo, boa hotelaria, centro de congresso, de eventos, um calendário cultural, né? E um calendário cultural, muitas vezes, não se sustenta num pequeno município, mas se sustenta se ele for turístico. E aí a cidade passa a ter qualidade de vida porque tem um calendário cultural, e as empresas vão se instalar nesse município por essa condição, né? Existem casos clássicos no Brasil, que é o caso do Florianópolis de Santa Catarina, que tinha, porque tem turismo, é uma cidade arrumada por turismo, e tem uma faculdade, tem uma universidade, enfim, tem um centro universitário, tem mais 2 mil startups, né? E isso poderá acontecer nos endereços, por exemplo, da Mantiqueira. A Mantiqueira poderá se transformar, Flávio Ribeira, em polos tecnológicos. À medida em que o trabalhador nômade pode estar em qualquer lugar, tendo qualidade de vida, a tecnologia vai junto, o conhecimento vai junto e o desenvolvimento econômico caminha para onde tem qualidade de vida, e normalmente esse lugar é o lugar do turismo. Perfeito. Secretário Vinícius Lomens, muito obrigada. Viu mais uma vez pela contribuição do senhor aqui ao Jornal da Rede Alespe, sempre bem-vindo. Obrigado, um grande abraço a todos. Muito obrigado à Alespe por aprovar os bons projetos que nós temos enviado, nós temos conseguido uma aprovação alta. O nosso presidente Calão tem sido um grande parceiro nesse esforço, agora o Camarinha também, enfim, toda a nossa bancada da área de desenvolvimento econômico, que está na Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo, eles têm sido grandes parceiros dessa mudança em curso no Estado de São Paulo em direção ao desenvolvimento de uma potência do turismo dentro do Estado, nacional e internacional, que é o nosso objetivo, é o objetivo do governador, do vice-governador e de toda a nossa equipe. Então, para nós é uma alegria. Eu acho que eu estou vendo a Célia Parmes aqui ou eu engano? É isso mesmo, secretário, daqui a pouco a gente vai conversar com ela. Ah, eu não vou embora, vou ficar aqui, então, não vou mais embora. Se a Célia entrar, eu vou... Muito obrigada, tchau, secretário. Obrigada, viu? Até uma próxima. Obrigado, um abraço a todos.